Chama o Mister Tibuzinho, chama o Mister Gustavo Florentinho pra treinar o Náutico agora em 2023 pra pegar essa bomba achando aí na Série C. Sendo bem sincero, gente, esse é fraquíssimo, já adiantei, um treinador horroroso taticamente. Tem aquela questão enérgica que ele mexe com o vestiário, é um cara vibrante ali na área técnica, motivador de elenco e tal. Legal, bacana, mas pra treinar futebol, treinador de futebol, questão tática, variação de jogo, escalação, mudanças, é muito limitado, gente. Essa é que é a realidade. Daqui a pouco eu vou passar as informações a respeito de Gustavo Florentinho, que foi um dos nomes oferecidos ao Náutico. Não significa que tem algo próximo do Náutico com ele, não significa que existe algo muito próximo, não, nada disso. Mas vale a pena aqui a especulação do que o repórter Antônio publicou na manhã deste sábado a respeito do possível técnico do Náutico pro decorrer da temporada aí, no Campeonato Brasileiro da Série C, que ainda está em aberto, né? E só pra colocar duas informações aí, pra depois a gente chegar em Florentinho e na informação também do repórter Antônio. Primeiro, meus amigos, questão financeira ainda separa o acerto entre Náutico e o técnico Fernando Marchiori. Ele mesmo, ex-técnico do ABC, que pegou o time aí nessa Copa do Nordeste, fez uma boa temporada, chegou na semifinal, foi eliminado pro esporte, mas começou a Série B e o time na lanterna, de forma disparada, apoiando de todo mundo. No Campeonato Potiguar também foi mal, perdeu pro América de Natal. Enfim, acabou que ele foi eliminado, foi demitido do comando técnico do ABC e aí ele está sem clube nesse momento, né? E o nome hoje mais próximo pra acertar ali, de fato, do Náutico com o treinador, seria o nome de Fernando Marchiori. O dirigente do Alvi Rubros e o empresário do treinador terão outra reunião neste sábado pra tentar acertar os detalhes a respeito das questões financeiras, tá? A definição que era esperada pra quarta-feira, depois passou pra quinta, depois passou pra sexta, terá que esperar mais um pouquinho. A definição tende a ser hoje se ele, de fato, vai ser anunciado como novo técnico ou não. Ainda sem chegar a um consenso com relação à parte financeira, a diretoria do Náutico e o técnico Fernando Marchiori adiaram, por pelo menos mais um dia, um possível acerto da contratação. No meu escritômetro, eu acho que tende a ser ele mesmo, como está conversando, 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 eu acho que tende a ser o Fernando Marchiori mesmo, tá? De acordo com o empresário do treinador, o Endrigo Ticiano, há um interesse mútuo no acerto. Porém, até o momento, os números não batem entre as partes. Haverá outra reunião neste sábado, tá? Resumidamente, é só isso. Acerto ali das questões financeiras. Mas todo nome de empresário, de técnico e jogador aí é estranho, né? Endrigo Ticiano, velho. Nome estranho, arretado. Enfim, paciência. E aí, para dar complemento a mais informação, e depois a gente chegar no Mr. Gustavo Florentino, o Náutico é condenado, foi condenado, a pagar menos da metade do valor cobrado por Felipe Conceição na Justiça. Para quem está por fora, Felipe Conceição hoje é técnico do Santa Cruz e não está bem na Série D, perdeu dois jogos e venceu um. Está mal na Série C, na Série D, melhor dizendo, até o momento. Inclusive, Felipe Conceição vem mal aí nos últimos quatro, cinco trabalhos dele. São trabalhos bem ruins, tá? Bom, a matéria do NE45 é a seguinte. O treinador que atualmente está no Santa Cruz foi desligado em abril do ano passado no Náutico. Ok. O técnico Felipe Conceição cobra no Náutico um valor de R$ 627 mil na Justiça, mas o clube não vai pagar esse valor. Isso porque, em decisão do juiz André Luiz Machado, ficou decidido que o Timbu arcará com menos da metade, ou seja, R$ 300 mil. E mais R$ 6 mil das custas processuais reclamadas. A informação da redução do valor da causa foi divulgada inicialmente pelo repórter Antônio Gabriel, tá? Abre aspas. Custas processuais pela reclamada no montante de R$ 6 mil, calculada sobre R$ 300 mil, valor que se atribui à condenação para os devidos fins de direito de estrecho da sentença, tá? Só para passar rápido essa informação a respeito de Felipe Conceição, que o Náutico vai ter que pagar R$ 300 mil, meu velho. Está condenado aí na Justiça, tá? Meus amigos, é o seguinte, vamos agora para, de fato, o que interessa, né? Mister Gustavo Florentino. Repórter Antônio publicou o seguinte na manhã deste sábado. Com cargo de treinador em aberto, vários nomes têm sido oferecidos ao Náutico. Um deles que me chamou a atenção foi o paraguaio Gustavo Florentino, que já passou no Esporte Clube do Recife. Eu até publiquei aqui, inacreditável. Florentino é horrível. Meus amigos of rubros, eu sei que vocês estão acompanhando esse vídeo aqui, eu tenho que ser bem claro com vocês. Hipoteticamente, se Florentino assumiu o Náutico, eu já vou adiantar. É um grande erro, tá? Pode ser que ele consiga fazer uma grande reviravolta. Ele, para animar vestiário, é sensacional. Mas, para questões de variação tática, de escalar o time, time de mexida, mexer bem, ele é fraquíssimo. Essa é que é a realidade. Ele chegou aqui no Esporte em 2021. O Esporte ali, num período de muita instabilidade política, crise financeira, não conseguindo pagar salários ali e tal. Beleza, chegou em 2021. O Esporte ali, na zona do rebaixamento, muito mal, já virtualmente ali, projetado por muitos já, já rebaixado para a Série B praticamente. Ainda teve um respiro, Micael e Gustavo cresceram com o Florentino ali, né? O Florentino surfou esse crescimento de Micael e Gustavo, que estavam jogando muita bola. E aí, o Esporte engatou uma reação ali, quase saiu do Z4, mas voltou, afundou e acabou. Acabou que isso foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Florentino não tem nem 10, 15% de parcela de culpa naquele rebaixamento do Esporte. Não dá para atribuir uma grande responsabilidade nele por questões óbvias. O time já estava afundado, mal, enfim. O time era ruim, de modo geral. Só que aí, meus amigos, primeiro, já começou o Rio Florentino em 2021, por que ele não... Eu cansava de falar isso aqui. Por que ele não colocava Gustavo, meio atacante, para jogar de meio atacante? Ele colocava Vernanes com 50 anos de idade, acabado fisicamente, e deslocava Gustavo para jogar como um ponta. Isso aí já era um dos primeiros erros de Florentino. Beleza, ok. Vamos passar pano. Olha aí, ele colocou os garotos da base para jogar e tal. Muitos caem nessa ilusão, né? Que ele é que foi o grande responsável por isso. Mas não foi bem assim, tá? Eu já fiz 500 vídeos sobre isso. Não vou me alugar muito sobre isso agora. Quem quiser, torce do Nautico, só é voltar aí nos vídeos, enfim. Fiz vários vídeos sobre Florentino aqui já, descendo, largando o aço. Vem em 2022. Péssimo na montagem do elenco. Aquele elenco do ano passado, em 2022, foi ele que formou esse elenco horroroso. Foi ele. Raiva Negas, Javier Parraguês, Nicholas Watson. Será que foi ele que indicou todos esses jogadores? Não tem como a gente cravar. Mas uma parte ele indicou. E o time horroroso formado foi por ele. Começa a temporada, era impressionante como o time era inoperante ofensivamente. Assim, o time não criava. A gente aqui até brincava, né? Olha, 5 jogos sem o time chutar no gol, no primeiro tempo. 5 jogos sem o time produzir nada. 5 jogos sem o time fazer um gol. Isso em jogos de Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste. Que o nível é lá embaixo. O nível é lá embaixo. Aí passava inoperância, 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 no ataque, inoperância. O time não jogava absolutamente nada. Ele promovia variação estática às burras. Colocava um centroavante pra ser ponta. Coisa que eu nunca vi na minha vida. Assim, gente, escalava mal, mexia mal. O time de mexer era horrível. Essa é que é a realidade. Demorava uma eternidade pra mexer, assim. Eram decisões inexplicáveis. Mas é um técnico limitadíssimo, taticamente. Pode ser que ele tenha evoluído aí na carreira e tal. Não sei se ele evolui aí nos últimos anos. Mas, talvez, pra uma série C, como o nível é muito abaixo de uma série A, de uma série B, talvez ele pode gerar frutos. Hipoteticamente, se ele for contratado, poderia gerar frutos aí pro Náutico, fazer uma boa campanha e tal. Mas a realidade é o seguinte. Ele é fraquíssimo, tá, gente? E nem vou me alongar muito em relação a isso, porque vocês já sabem a minha opinião. Já fiz 500 vídeos sobre ele, como eu já falei aqui, 500 vezes nesse próprio vídeo. É muito ruim. Essa é que é a realidade. Ah, e mais uma coisa. Pra galera que fala que ele fez um bom trabalho em 2021 e que quase salvou o esporte do rebaixamento e que o esporte melhorou ofensivamente. Cara, vamos lá. O esporte melhorou ofensivamente com a chegada de Florentino? Sim, isso é um fato. Só é pegar os números e a gente vai ver. Melhorou. Isso aí é inegável. Só que tem um grande detalhe, gente. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso. Quando o Florentino ali começou nos primeiros 5, 7, 8 jogos, eu falei sobre isso. Pô, o time melhorou em relação a Loser, sem dúvidas, ofensivamente. Só que tem um grande detalhe. O time, ele pode pegar qualquer treinador do mundo. O time ia se atirar mais. O time ia ter que se atirar, porque toda rodada do esporte tinha que pontuar e tinha que vencer, na verdade. Com o Loser no início da Série A, não. Então, você pegava, sei lá, qualquer time ali fora de casa, você ia na retranca total. Porque, pô, um pontinho fora, início do campeonato, não tá ruim. Só que, ali a partir do segundo turno, que o esporte tava desesperado por vitórias, naturalmente o time ia ter que se atirar mais dentro e fora de casa. E, naturalmente, se atirando mais, você vai criar mais chances. Isso é a coisa mais normal do mundo. Então, a gente não pode analisar um treinador ali, friamente, pra saber se ele é um ótimo treinador ou não, por uma reta final de Série A, o time na zona de rebaixamento. Tipo, Milton Cruz, por exemplo. Milton Cruz pegou o esporte ali, faltando 10, 12 rodadas, e conseguiu fazer um ótimo trabalho ali. Só que a gente sabe que é um técnico de sprint, tiro curto, acabou, já era. Depois a gente sabe que não é um técnico pra começar o ano. Aí, quando terminou o ano e veio 2022, a gente viu, de fato, quem era a Florentina ali, que é um técnico muito limitado, tá? E eu não vou nem falar do Torra Torra da Base, tá? Já fiz quente vídeo sobre isso. Quem quiser acompanhar, só ia pesquisar aí anteriormente. Bom, gente, agora vamos pra segunda parte cômica do vídeo, que é o Walter Pancadão. Acreditem se quiser. É inacreditável, tá, gente? Mas ainda tem clubes que contratam o Walter. Mesmo ele com mais de 100 quilos, tá fininho o homem. Aí, ó, como o homem tá fininho. Tá finíssimo pra jogar futebol. Mesmo o homem com esse porte físico aí, ainda tem clube no futebol brasileiro que vai contratar o Walter. Pô, é inacreditável isso, gente. É inexplicável. Talvez só pela questão do marketing, né? Como o Walter é um jogador famoso no Brasil, pela questão do peso também e tal. E pelo que ele fez no Fluminense, fez no Goiás ali e tal, principalmente no Goiás. Já jogou no Internacional. Jogou em clubes grandes no Brasil. Aí traz uma relevância pro clube que vai contratá-lo, né? E tal. Traz um marketing pro clube, de fato. Mas aí, vê. Veja que enganação pro torcedor do Pelotas. Coitado, meu Deus. Eles colocam aqui, Walter... Eu vou até tirar o áudio. Deixa eu só tirar o áudio. Eles colocam o Walter aqui, gente. Fazendo gol aí com o Internacional. Gol com a camisa. Gol com a seleção. Gente, isso aqui faz 500 anos, gente. Esse Walter aí acabou. Não existe mais. Deleta. Esquece. Não jogou absolutamente nada nos últimos 5, 6, 7, 8 clubes que ele passou. Porque questões físicas não aguentam mais jogar futebol. E aí, pra complementar, meus amigos. Olha isso aí. Essa resenha. Uma lanchonete. Mandou ali um seja bem-vindo, Walter. E Walter publicou nas redes sociais também. Ele até falou que muitos são viciados ali em drogas, em álcool. Sei lá. Também tem... Gosta muito de mulher e tal. Que vai pra noitada, balada, cigarro. Muitos ali têm problemas de vícios com muitas coisas. E Walter falou. Eu tenho um problema com a comida, com a balança. Que eu gosto de comer muito. E mesmo assim, ainda tem clube que contrata, né? E aí, o Círculos Lanches mandou um recado aí pra Walter. Seja bem-vindo, viu, meu velho? E Walter postou nas redes sociais isso aí também. Muitos fanáticos estão nos marcando de publicações sobre a chegada do atacante Walter a Pelotas. Será uma honra recebê-los no Círculos Lanches e tal. E apresentar a culinária tradicional da cidade. Com certeza absoluta, Walter vai fazer, marcar a presença lá. Vai ser sócio do Círculos Lanches. Já não tenho dúvidas nenhuma, tá, meus amigos? Enfim, essa era a parte 2 inacreditável aí que Walter, mais uma vez, foi anunciado por mais um clube. Quanto tempo o Walter vai passar na Série A2 do Campeonato Gaúcho? Ou melhor dizendo, quanto tempo ele vai... Vamos fazer um palpite aqui, tá, gente? Bolão. Quanto tempo o Walter vai continuar aí no Pelotas? Um mês? Um mês e meio? Será que ele vai jogar alguma partida? E se jogar vai ser o quê? 10 minutos? E depois de ser o que ele fizer, ele vai jogar mais alguma vez? Enfim, não sei. Mas é inacreditável, tá? Aí a galera aqui tá tirando sarro nos comentários, tá? Walter perdendo peso? Beleza, pô. Perdendo peso. Ficando mais esbelto, mais magro. Aí eu fico até calado, pô. 33 anos, ainda não dá pra jogar em alguns clubes. Agora, pra isso, tem que perder peso, né, gente? Essa é que é a realidade. Bom, é isso por enquanto, tá? Vai deixando o like aí, se inscreve no canal e ativa o sino. A gente volta aí mais tarde. Tem pré-jogo, esporte e Botafogo de São Paulo. Tamo junto, gente. Abraço.